Música 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 Ele se cumpede para que possamos medeiros no setor. Quem é o melhor? Os Estados Unidos estão disponíveis por Internet. Os Estados Unidos estão no Estado de Lago e State Governo. Os Estados Unidos estão presos de Housemanship das N.Y.S.S.E. e eles estão no primeiro lugar. E aí, o que você gostou de fazer? Eu quero saber o que você disse que não vai ficar em Anoge, 1 April 2021. Eu quero saber o que você disse que eu estava em Arrugado. Eu quero saber que você disse que não vai ficar em Arrugado. Eu quero saber se eu acolhe o que você está em Arrugado. Eu quero saber se você está abrindo. A casa está em Arrugado. e muito mais delicioso para se não conseguir. Umburo, e que é sua família, pelo menos uma vez, se sentir mais tranquilo na Edwardson. Eu sei se a sua família, Dr. Shedrack Ophia. Então, Deus te abençoe de vocês, e Deus te abençoe de vocês. O que eu acho o que eu gostaria é fazer? Eu acho que o senhor quer dizer, eu diria que ele disse que ele estava em inglês, o senhor Dr. Nnamdi Arundo. O senhor disse que ele falou assim, que ele disse que ele era seu amigo, e que ele era o mesmo amigo seu amigo. O senhor não falou a pessoa, mas o senhor fez um amigo. e fez o primeiro lugar. Você também pode fazer a primeira mão de seu governo. A gente não sabe o que é a gente que está fazendo, mas não é o melhor. A gente não tem que ver como o governo. A gente não tem que ver como um governo, o que a gente vai fazer, mas não tem que ver como um grande valor, mas não tem que ver como um milhão. Na era, makia Basara Ibulito Loguha, Netu Kuesire Kuesi, Makinye Ikikereja Agua Kukweba. Nguageziante, Kienunie Basara Oria COVID-19. Dr. Chikwe Ihe Kwazu, Onyabu waga bata bata, Mkengalabu Obudai Basara Oria Na Kwampashapoya, Yabu NCDC. Adola Obudai Akananti, Mkengalabu Wa Hurunkato, Sina COVID-19. Nihi udiru wa huru waba Wero weya wena abia, Wepu putazi anodea na apoya Delta Variants. Nkeka kwa wenefefe, Osi isokari ya nkaifu bugo ubua. Udiri njenka, De kwa number two nari, Na no ubua, Yabu 104 countries, Na elu wanya. Oyoro umu amalo obudai, Kaha tonti nala, Mahicha ya hankoma, Mekesi wekuwe, Ijichekwa bwa unweha, Nanjo bubwa. Oku kwa ranija basara, Mboshi Oria, Abu Inani, Goment kwa odinaka, Kama na odi kwa zinaka monagi, Ime ihe dera ime. Oku kwa ranisi na anya dia yetu, Anihi na tutundi madu ne misike, Yeri iundia mapotara, Ijichekwa bai. Okuru nofodundi simbozo, Dika india, Toki, Na brazil, Anaya agazuga, Iwu umbo pwiche, Etiri, Makandisi na mbo ofesi, Were lota. Noutu waka avu, Dika okuwa punolo, Sikwanaga, Namuro boshi, Iri ni isen kwa onwa, Ndi oche shula, Kukwa, Legos, Legos university, Ana, Ounilag, Mwalu uma kukwa ha, Kahala wano lo, Olo ha, Ijwe wetwe, Mfesa orya COVID-19, Ha kukwara no, Mumu hagabuzi siten internet, Ha kukwara newe lari, Umu akukwandibutegoronja, Kembo hamera, Kukwano wame. Nihinka, Nakwambabuwa uhuru, Nkohua, Kahajwe bebie, Komumu buruzi ya siten internet, Bidona mburubo shiri abu, Nisi, Nkohua. Nihino onye dendo, Bukwano oyena agwa kuko. Abiyakwezie, Ngalabu obodayana, Bo, National Primary Health Care Development Agency, Ekwela na hiya abiyago nanjadebe, Abwa nkembo, Nibuwa gu mboshi nke COVID-19. Nubuwa, Hana kwa dozi makabuwa nkabuwa, Ha kukwara no gu mboshi yewe rubuwa, Rurogi buchi ye deka %88, Ni ihu delta variant nken jekovid. Nijiria na taranto bata o gu mboshi ndizizi, Nubuwa chiyabuwa, Nwa mwamash, Nafa. Na kemba ahu, Ihe dika ndem mado ato, Na kwa puku na ere, Yhi wa mboshi yi natalwa gu mboshi yi ha mu. Yabwa 3.9 million. Nwa gawu, Nani mado puku yirina anon, Na kwa nari isi. Yiri ayisi yi na asato, Yabwa 14,698. Bundibuterore ahu, Siteni bogu, Ahu, Manowayayani me angorangu. Onyi isi ngalabaho, Dokto Fassal Chuaib. A gente não é o que não é a gente que tem. A gente não é o que você quer fazer. Nenho, vocês gostam de fazer isso. Mbo Obo de France, e tia li uu magide ufodonde, belu soma onyaho obarogu mbo shikovid. Ndegosirim masini bogu mbo shikovid bawa enroba ke mbo onyoticho Obo de France, President Emmanuel Macron, tia ri uu magide rendina ababe yogu mbo shiaho. Otu niime webe eba ne deyem masya, kurunimu mbo shiaho onyi siha yeri ua, iyade kamadu otunde na pukuna resa deyere masiha ozibo ozibo yabu 1.7 million. Osin kapuru nezye, ogumbo shi abu yisite niike, mana obi yu dirindini ilen arono noogu mbo yabba sarawike na hayabonata yabu ogumbo shi kovid. Onyi siha kukwara, nonye chori je nebo nyoyo nyabu sinima, mbo nubo borigwe yabu train. Mbukwebe ndiozo dike eba ne rihoriri, mbaba ne rihendiozo. Gegosi nata na yabago yabu ogu, mbukusi ya kukwona yewe yabonje. Iwame tutakwara, ndinebe, ihen ebe ne rihoriri, mihendiozo. Mbande ozo, mwekwari iwume tutara ogumbo shiake covid. bo australia, britain, canada, greece, itli, indonesia, kazakstan, poland, saudi arabia, na kwa topmenistan. Eme kwa la kaimara na South Africa gabu mbizizi ni ima Afrika. Gegbido, me potaba ogumbo shi nke covid nke nde Pfizer. Pfizer zielozi, nulom me potade na South Africa na kwa la kaimara na wabayovac institutes. Gegbido, me potaba Pfizer covid-19 vaccina. Bido, nafona abia abia yabu 2022. Mkagabu kwa mbizizi ane me pota ogumbo shi nkende Pfizer na Afrika. Aturanya, noa ulo me pota gane eme poti heruru nde otunari nya 100 million na 4 bola. Na kwa nankeha me potara ga ezu mba Afrika ni ile. Eme kwa raka emara na ulo me pota ozon no tumba ebidolare eme pota yabu agumbo shi nkende Johnson & Johnson ne baho ahu lome pota bo Aspen Pharmacare Factory nkende na gebe her ebe anna wakwa pot elizabeth. Ni paazu egu rego olympics kwe siribu ihe merena Fogaraga mani ihe mberede be akutera o mbo wanile merike ebidolare gure gwa na fongka ebidolare nubo shi ri abu na ton no wano tokyo nkende na japan yedikap kukum madiri notu sinamba nare abu nisi bonde atura yage soni basare gure gwa mba madiri nubo shi sinamba u.s. ala shi larwi makana abutere nja nubo shi mondi nken bon brux ria nwaj liya A gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. Essa é a descrição do vídeo. 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 É a descrição do vídeo. É a descrição do vídeo.